Oi, Vamps! Hoje vou fazer tutorial de cabelo. É muito fácil de fazer e o resultado fica muito fofo. Talvez vocês não gostem, mas vou fazer outros tipos de cabelo que são mais difíceis. Mas enfim, né? Vamos boar lá! Primeiro você vai criar uma nova camada. Agora vamos em pincéis. E pegue a caneta DSVANECAMNT ou precisa ver anúncio. E passe nas linhas do cabelo, não sei explicar direito, faz o que eu fizer. Pegue a cor mais escura do cabelo. Pegue a cor mais escura do cabelo. Agora vamos na borracha. E apagamos onde erramos. Selecionamos todo o cabelo com a varinha mágica. Com a mesma caneta a caneta desvanecimento a gente diminui o tamanho. Diminui para 2.5. Agora presta atenção nesse detalhe. Faça fio por fio para ser fios de cabelo. Faça na mesma direção do cabelo. Eu sempre começo pela franja. No caso ela está virada para esse lado, eu faço as linhas para esse mesmo lado. No começo fica meio estranho, mas se você ter paciência fica bom. Queria aproveitar para vocês irem nas minhas playlists. Lá tem minhas píredes. Se você gostar de alguma coisa, deixa nos comentários que eu faço o tutorial. E na playlist Tutorias tem mais outros tutoriais lá. Gente, eu vou ensinar a fazer cabelo realista. Esse aqui não é realista, mas eu vou ensinar em outro vídeo outra técnica. Gente, demorou para fazer, então resolvi acelerar para vocês. Tem que ter muita calma para fazer o que, gente? Espero que ajude vocês, vamps. Querem tutorial de que pele sombra olho linear de tatuagem para você? Deixe aí nos comentários. Agora vamos tirar a varinha mágica. E ir em pincéis. E achar o pincel aeregráfico triângulo. E o assar apenas em cima da cabeça onde eu circulei. E nas pontas do cabelo também. E pronto. Esse é o resultado final. Espero que tenha ajudado. Você se ajudar. Posso trazer mais tutoriais. Se gostarem, por favor, deixem um like. E se inscrevam. Obrigada por assistir. Um beijo da mãe.